Olá, boa noite. Pois esta série de desafios cujo objetivo final é fazer com que os jogadores acabem com a própria vida tem sido um assunto constante nas famílias, nas rodas sociais, nesses últimos meses, no mundo inteiro. E o que mais impacta é o suicídio entre os jovens, pois esse tema, ele mobiliza há bastante tempo, principalmente aqui no Brasil, os especialistas da área. E esse assunto será debate a partir de agora com os nossos convidados. Nós estamos recebendo hoje a coordenadora do Serviço de Prevenção e Educação do Departamento Estadual da Criança e Adolescente, o DECA, a delegada Sônia Maria da Linha. E estamos recebendo também o diretor da Clínica da Depressão, psiquiatra Ney Nadvori. Vale lembrar aqui no começo deste programa que o programa, que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e no Facebook, e que você é o nosso convidado para participar através do WhatsApp. O telefone aparece aqui, que o número melhor aparece aqui. É o 984-516352. 984-516352. Boa noite a vocês, bem-vindos. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite para falar de um assunto tão importante, né, que envolve tantas famílias aqui no país. Mas, delegada Sônia, eu acho que queria começar com a senhora, porque esse chamado, que se falou muito agora no programa Panorama, o chamado Jogo da Baleia Azul, cuja origem parece que não é conhecida, mas que tem os primeiros relatos que surgiram na Rússia. Que relatos que existem dele por aqui? Boa noite, em primeiro lugar, obrigada pelo espaço. Eu estou aqui representando o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, onde nós acompanhamos aí o desenvolvimento dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né, desde 1999, então, já tivemos uma caminhada nesta seara, né, das situações que são enfrentadas pelos nossos adolescentes e o que que isso significa no meio em que ele vive, né. Sob o ponto de vista policial, e eu posso falar nessa área, em razão de estar trabalhando diretamente com o caso, o fenômeno, né, da Baleia Azul, eu tenho aqui uma mensagem, digamos assim, tranquilizadora sobre um determinado aspecto, porque, sob o ponto de vista policial, nós não temos ainda nenhum caso aqui no Rio Grande do Sul que possa ligar algum tipo de violência com a Baleia Azul diretamente. E eu vou explicar por que que nós temos esta posição. Em primeiro lugar, o assunto em si já está transformado em procedimento policial, neste momento já aberto e em fase de investigação, que está lá no nosso DEIC, né, com o diretor Bozetto, na Delegacia de Crimes Cibernéticos, com a finalidade de identificar os curadores desses grupos que, de alguma maneira, despontam aí e que estariam, em tese, envolvendo os adolescentes na sua trama, né, no seu bojo de jogo perverso, digamos assim. Então, na verdade, os casos que nós dispomos são de pais muito preocupados. Então, nós temos relatos, telefonemas, né, que nos chegam, onde os pais estão realmente, professores e pais preocupados, que entendem que talvez o seu filho, a sua filha, esteja, de alguma maneira, participando do jogo, mas absolutamente nada de concreto que faça esse elo de ligação. Nenhuma mutilação, caso de jogo comum. É, a questão da mutilação, que nos chegou também ao conhecimento, né, podemos observar o seguinte, os relatos agora, todos, em razão de um certo pânico que foi criado em torno, né, dessa circunstância do jogo, faz com que todos os acontecimentos que nós conhecemos dentro da nossa rotina já sejam colocados como fazendo parte do jogo, né. Então, eu quero falar diretamente aqui para os pais, para os professores, na verdade, as situações onde existem adolescentes deprimidos, as situações onde existem adolescentes que, de uma forma ou de outra, se colocam em situações de perigo, né, não são novidades para nós. A gente trabalha, de uma maneira ou de outra, em cima de casos assim, temos, neste universo, né, adolescentes realmente que estão enfrentando problemas sociais, problemas... A senhora deu a deixa agora que eu vou passar para o... Sim, então eu vou dar a deixa. Então, essa dificuldade que nós estamos tendo em separar os casos que efetivamente envolvem, né, os adolescentes com seus problemas sociais do jogo que foi colocado nesse momento e que faz essa salada de frutas, isso é que nós temos que debater aqui e esclarecer. Pois é, é que eu digo que a senhora deu a deixa quando a senhora falou na questão da depressão, na questão dos pais observarem. E aí eu falo com o doutor Ney Nadvone. Doutor Ney, esse falar aí do jogo, né, os aspectos positivos e os aspectos negativos dentro do que o senhor trabalha com as famílias, com os jovens, como é que a senhora avalia? Eu digo se os pais devem ou não... Sim, sim, se falando muito desse jogo, né, isso traz à tona outros problemas que vocês enfrentam? Quando, eu lembro muitos anos atrás, quando essa moda de videogame começou, esses jogos de violência, né, tem um que é um... O personagem principal é um ladrão, né, como se fosse um herói, né, então ele sai matando todo mundo e aí os pais iam me procurar e diz, mas meu filho está jogando esse jogo, isso não é perigoso, mas pode ser que teu filho vai virar ladrão porque está jogando um jogo de videogame, não é assim que funciona, está se divertindo. Essa história da baleia azul é, como a delegada falou, com muita propriedade. Na verdade, a depressão existe há muitos anos, sempre existiu, os bichos se deprimem, o ser humano se deprime. Hoje, 5% da população mundial é deprimido, não vai ficar, já é. Então, tem 350 milhões de pessoas hoje na Terra deprimidas. Muitas dessas pessoas são adolescentes. Então, quando começou essa história do alenismo, muitas pessoas começaram a me ligar, pais preocupados e pessoas querendo se orientar. Na verdade, assim, ninguém acorda de manhã e diz assim, vou me matar. Não funciona assim, não é um processo de um dia para o outro. Mas o adolescente que se sente pressionado na escola, com algum tipo de bullying, por exemplo, ele é mais suscetível? A suscetibilidade depende de cada pessoa. Toda pessoa tem uma resistência a fatores externos, conforme as suas vivências internas. Então, a partir da sua família, a pessoa vai se construir e vai ser mais ou menos suscetível a gatilhos, como a gente chama, para desenvolver a depressão. Então, assim, a pessoa vai sofrer bullying, muitas pessoas não vão dar bola, muitas pessoas vão achar graça disso, outras pessoas vão se influenciar, como tem essa série da... Estava passando ainda no Netflix, né? Ah, The Curtain Reasons Why. Isso, é. Uma menina que sofre um bullying, saber bullying, e no final, parece que no último capítulo, ela comete o suicídio. Na verdade, assim, o processo de toda a série é o desenvolvimento de uma depressão. Na verdade, a série já começa com ela já morreu, e aí eles vão investigando do porquê da morte dela, e ela só viu os primeiros. Ela deixa as cintas gravadas. Então, o que aconteceu? Essa menina, na verdade, tinha uma resistência X, era uma menina feliz, mas foi sofrendo bullying, né? Foi sofrendo brincadeiras de mau gosto com os dois colegas, né? E a resistência dela foi abalada. Então, ela desenvolveu uma doença, que é a depressão. Toda doença tem um conjunto de sintomas, a depressão tem um conjunto de sintomas. Então, a tristeza, a pessoa diz, eu estou triste. Isso não quer dizer que a pessoa está deprimida. Hoje ficou sinônimo, tristeza, eu estou deprimido. É totalmente errado. A pessoa está triste. Triste é um sintoma da depressão. Existem vários outros. Quando se forma esse conjunto de sintomas, se determina se a pessoa realmente tem depressão, essa pessoa, sim, pode ser suscetível a comandos externos. A gente diz, não, você não te mata. Bom, eu já estava até pensando mesmo nisso há muito tempo, já não vale mais nada, acho que eu sou um peso. Para a minha família ninguém gosta de mim. Então, aí se pode se formar a ideia de um suicídio que pode vir a se tornar uma tentativa de suicídio e uma minoria, felizmente, não vou dizer nem que tem sucesso, porque sucesso é uma palavra boa, mas infelizmente acabam perdendo a vida. A Giane daqui de Porto Alegre pergunta a idade mais atingida, mas eu pergunto para a delegada Sônia, se os casos de denúncias ao DECA, se vem mais via escolas, via os conselhos tutelares, as famílias, como é que vocês recebem? E até nas idades, mas assim, como é que eles chegam? Na verdade, são variados. Nós temos aí um momento em que o assunto está efervescente, então os contatos acontecem com mais assiduidade, mas as idades são variadas, então se nós pensarmos num adolescente que tem dos 12 aos 18 anos incompletos, nessa faixa acontece essa comunicação. Mas se eu pudesse falar em nome de uma professora, que nós tivemos uma conversa rapidamente agora à tarde, eu acho que os mais suscetíveis são ainda os mais jovens. que tem uma suscetibilidade, como falou o doutor, em relação à influência externa. Mas, como eu disse, é bem democrático, atinge as idades todas, atinge classes sociais. Seria mais a pré, o que a gente considera pré-adolescência, seria mais ou menos isso, quem está entrando na adolescência? Seu ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é dos 12 aos 18 anos incompletos, e antes disso a infância. Mas, é bem variado, não teríamos ainda como estabelecer uma estatística ou alguma coisa nesse sentido. Eu pergunto à senhora também o que eu perguntei para o doutor Ney, trazendo à tona, se discutindo esses casos, quais são os prós e os contras que a senhora vê na sua área, essa discussão toda que está havendo? Eu acredito que nós estejamos em meio a uma espécie de pânico social, que faz com que as pessoas já, em razão de martelarmos muito o assunto, a mãe que vê o filho no quarto, fechadinho lá, ele está no seu computador, ela entra no quarto e ele desliga rapidamente o laptop e ela já sinaliza, já fica preocupada, imaginando que o seu filho de alguma maneira está envolvido. E muitas vezes não é, muitas vezes ele está falando com uma menina, muitas vezes ele está... Então, eu acho que antes de qualquer coisa o diálogo dos pais com esses filhos é simplesmente insubstituível. não há forma de prevenir melhor do que o diálogo dos pais com seus filhos. Professores também me perguntam qual seria a melhor maneira de se trabalhar esse tema e tal. O professor, ele é um observador, ele é um educador, ele é um observador, mas na verdade pais é que são aqueles que devem observar o seu filho de uma maneira atenta, mas de uma maneira também tranquila, até porque esse pânico coletivo destrói uma tranquilidade interna da família, o pai já fica assustado porque a mãe contou e aquilo se transforma numa bola de neve. Então, eu recomendo muita calma, muita tranquilidade e muito diálogo com os seus filhos. Eu já tenho mais perguntas de telespectadores e outras questões para colocar, mas agora é hora da gente fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos com o debate de hoje. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir. E aí Os jogos de desafios, os altos índices de suicídio entre adolescentes é o nosso assunto do debate TVE de hoje e nós estamos recebendo a coordenadora do Serviço de Prevenção e Educação do DECA que é o Departamento Estadual da Criança e Adolescente a delegada Sônia Maria da Linha e estamos recebendo também o diretor do Laboratório da Depressão Corrigi agora o psiquiatra Ney Nadvorn Doutor Ney, quero começar com o senhor esse bloco que tem uma pergunta aqui da Isabel de Porto Alegre que pergunta como identificar se o adolescente está ou não com depressão e eu lhe pergunto também assim, pegando a carona aqui da Isabel sobre que esses jogos, eles se caracterizam ou pelo menos o que se divulga muito é a questão da mutilação A depressão também pode ser manifestada quando o jovem tenta a automutilação? A automutilação já é um sinal de depressão, é um sinal visível, se enxerga Isabel, né? Isabel, daqui de Porto Alegre Então, como identificar a depressão? Primeiro assim, a mudança de comportamento do adolescente que passa a primeiro a se isolar, né? A tristeza, como falei, é óbvio que é um dos sintomas, né? O desânimo, que é a vontade de fazer nada O rendimento escolar também começa a diminuir, né? As professoras começam a dizer o que está acontecendo que era uma pessoa até bem pouco tempo atrás e agora está mudando, né? As ideias de desvalias, como a gente chama, ou seja, de desvalorização pessoal a pessoa acha que não vale a pena estar nesse mundo, que não vale nada que é um peso para os pais, que está incomodando todo mundo, né? Alterações de sono e de apetite, né? Que é bem característico de quase depressivo sempre os extremos, então a pessoa tem muito apetite ou não come nada então tem pessoas que eu recebo de 1,70m, pesando 30, 35kg, né? O jovem se sente muito pressionado até que o Maurício pergunta também se a pressão da vida atual Isso como eu falei antes, a pressão, os estímulos são para todo mundo mas só 5% é deprimido Então, assim, na verdade, depende de cada pessoa O exemplo que eu dou bem fácil para a pessoa entender são dois lutadores de boxe, bem preparados fisicamente, mentalmente os dois entram dentro do ringue e começam a se soquear Um vai cair com 10 socos, o outro precisaria de 20 Qual a diferença do dois? A resistência Então, cada um tem uma resistência psíquica, né? Frente aos estímulos, aos gatilhos, às frustrações que é normal de qualquer um ser humano A gente já acorda ouvindo notícias boas e notícias ruins A gente vai filtrando, mas isso faz parte do nosso dia a dia Alguns adoecem, outros não Outros precisariam de mais gatilhos Mais pressão para adoecer, outros menos Mas a doença é a mesma Então, a partir de quando uma mãe, uma irmã, um amigo identifica que a pessoa realmente está se retraindo está mudando, está triste, está desanimado não quer mais contato social A depressão é uma doença que ela vai tomando conta do indivíduo Ela vai literalmente tomando conta a ponto de, num caso mais adiantado a pessoa está deitada numa cama não quer mais sair da cama não quer nem que acenda a luz não quer fazer isso a higiene pessoal Mas tem muitos casos Eu tenho a pergunta para os dois agora que, independente de jogos, de desafios tem muitos, se fala muito no aumento de suicídio entre os jovens e muitos jovens felizes Como notar? Como observar melhor? Não só essa depressão que o senhor está falando do jovem que se nega a sair de casa que se nega a sair do quarto mas tem como pode ter assim, ele pode ser até um um jovem que venha a se suicidar e não ter essas características? Eu não acredito Eu também não Na verdade, até fazendo uma observação pessoal o que nós nos deparamos muitas vezes é a questão do jovem realmente com o processo de depressão e de mudança comportamental Pode ver que a família negue então esse comportamento A mudança comportamental, essa é essencial Ou não perceba, né? Que é, de alguma maneira o jovem demonstra para quem está bem próximo é fácil de observar, né doutor? Sim Esse distanciamento dos pais que na verdade nunca foram pais a gente não pode generalizar mas do jeito que a vida moderna se caracteriza os pais trabalham muito trabalham cada vez mais tem mais de um emprego tem os pais que não se encontram por exemplo, um trabalho de dia ou um trabalho de noite As ausências Então quando um está chegando o outro está saindo Então tem crianças que crescem praticamente sozinhas sem parâmetros sem identificações, né? Então os pais não percebem às vezes que uma criança pode estar entrando num quadro depressivo e essas crianças, adolescentes jovens, adultos esses são suscetíveis a essa influência O adolescente já é curioso por natureza faz parte da individualização do crescimento de uma pessoa ela se separar dos pais nessa idade então ela se afasta naturalmente para poder ter sua própria identificação isso é normal e saudável Essas identificações podem ser de várias maneiras então a gente vê os adolescentes andando em grupo se identifica com um cantor com um grupo de rock eu vou me vestir como aquela artista então está tentando se identificar adquirir sua própria identidade isso é normal de um adolescente Delegada Sônia a senhora falou há pouco tempo que a família não substitui a escola que a escola é muito importante mas a família é mais importante que problemas que se notam hoje que falhas que se tem é uma permissividade maior o que ocorre que isso vem mais à tona que problemas como esse vem mais à tona Excelente pergunta na verdade o que se percebe é que o momento é um momento que absorve muitos adultos isto eu aqui reforço o que falou o colega de mesa na verdade apesar dos pais existirem e a família até ser estruturada a ausência permanente é algo muito sentido pelos jovens apesar de não demonstrarem num nível assim mais gritante porém essa tensão deve existir em alguma maneira então já que não tem uma quantidade de tempo para dedicar que seja uma qualidade desse tempo para dedicar em algum momento esses pais vão ter que se aproximar desses filhos de fazerem uma rotina semanal de fazerem uma aproximação nos fins de semana enfim eles vão ter que arranjar essa forma de penetrar nesse universo do adolescente o adolescente vive hoje uma situação muito diferente de 20 anos atrás 30 anos atrás nós temos toda a tecnologia jogando informação na cabeça dele então toda essa situação social deve ser prevista e eu vou pedir liberdade de acrescentar aqui uma coisa que eu não falei no início da minha fala que foi quando eu me dirigi aos professores e aos pais que quando tiverem um relato que tenham realmente aquela preocupação olha eu tenho certeza quase absoluta que está acontecendo alguma coisa eu estou com uma desconfiança que está acontecendo alguma coisa com esse aluno com o meu sobrinho com o meu filho vão até o DECA podem lavrar uma ocorrência não há problema a ocorrência é o início de uma investigação se aquele adolescente de alguma maneira está sendo digamos assim seduzido por um jogo desses ou qualquer outro que faça com que ele mude o seu comportamento e faça com que aquela vida produtiva que ele tinha despenque como a gente vê nas notas de muitos alunos que de alguma forma foram angariados assim por esses grupos façam a denúncia e eu até gostaria de deixar aqui o número do nosso WhatsApp que é um WhatsApp geral então qualquer tipo de denúncia pode ser feito né a pessoa está lá na sua casa e gostaria de fazer algum tipo de colaboração e poderá nos dar uma informação importante então é o 984-18-7814 984-18-7814 é o do DECA que é o da Polícia Civil mas é um WhatsApp geral que direciona imediatamente a informação recebida para os devidos departamentos né então nós estamos com esse número sendo divulgado e temos também o número do DECA só esse deixa só esse aí no final eu dou o do DECA tá pra esperar que é muita informação daí pra você notar tudo tá certo como é que funciona o laboratório da depressão? o laboratório da depressão é uma clínica especializada em depressão né visto que a procura pelo atendimento 80% são casos de depressão né de variados níveis sempre cai a medicação tem até uma pergunta aqui com que idade se pode iniciar uma medicação numa criança crianças tem que ser bem avaliadas né dependendo do caso existem medicações que podem ser usadas na infância mas principalmente o assunto é que são adolescentes né existe hoje uma gama muito grande de medicações antidepressivas que trabalham junto com a psicoterapia né nunca se deve esquecer que a palavra o olho no olho ainda é um tratamento vital o tratamento e o adolescente faz com a família inteira a terapia? eventualmente se chama os pais pra uma entrevista inicial pra ver o que que tá acontecendo depois comparece somente o adolescente geralmente ele não gosta que os pais participem principalmente porque ele vai compartilhar segredos que às vezes nem os pais sabem e às vezes até nem deveriam saber né que são coisas mais íntimas que ele pode discutir então com uma pessoa neutra que é o terapeuta ele se sente mais à vontade mais seguro sabendo que tudo que for ser falado dentro de um consultório não vai sair de um consultório mesmo pros pais mas tem uma exceção que eu combino com todos os meus pacientes no início de tratamento se existe o risco de suicídio se eu perceber pelo discurso do paciente ou eventualmente o pensamento real eu aviso a família né eu aviso o paciente que vou avisar a família e efetivamente aviso a família mesmo que ele fique bravo comigo é o que eu digo pros pacientes eu prefiro que tu fique bravo comigo mas vivo né do que nós dois e tem mais informações no laboratório da depressão ponto com ponto br é isso tem o facebook nós já acreditamos também e tem no facebook bastante informação e só o telefone do deca que está terminando assim tá certo só o número do deca então como é que é nós temos o nosso denuncie que é abrangente 984 18 7814 até esse número que tu desce 984 18 7814 para algumas denúncias exatamente obrigada Sônia muito obrigada eu é que agradeço o espaço muito obrigada também doutor Neia vindo de vocês hoje aqui obrigada você pela sua audiência a seguir tem um esportes aqui na TVE você fica aí acompanhando tudo o que aconteceu no fim de semana e desejamos uma boa noite amanhã a gente está de volta a partir das 8h30 da noite em ponto até lá até lá Tchau.